Música Olá, boa tarde pra você no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A safra de grãos 2017-2018 será a segunda maior da história com quase 230 milhões de toneladas. Segundo os dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, os destaques dessa safra são a soja com 118 milhões de toneladas e o milho. Algodão e feijão também registram aumento na produção em relação à safra passada. Ainda de acordo com a Conab, a estimativa é de aumento na área plantada que deve chegar a 61 milhões de hectares. E os dados nacionais sobre agricultura e abastecimento podem ser acessados agora no único local, o Portal de Informações Agropecuárias. O sistema foi lançado pela Companhia Nacional de Abastecimento para facilitar a análise de vários setores em um só lugar. Na internet, com o Observatório Agrícola, é possível ter informações relacionadas à agropecuária, ao abastecimento e à segurança alimentar e nutricional, produzidas por diversas instituições do setor. No portal vão estar disponíveis dados como estoques públicos, preços agropecuários, custos de produção, armazenagem e preço do frete. Aumentar a parceria entre governo, setor produtivo e universidades no desenvolvimento da tecnologia brasileira. Esse é o objetivo de um encontro em Brasília que reuniu também representantes de outros países no compartilhamento de experiências internacionais. Os grandes projetos de tecnologia e inovação desenvolvidos no Brasil contam com a cooperação internacional. É o caso do estaleiro de fabricação de submarinos no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O nosso desafio é gerar aqui conhecimento e também aproveitar conhecimento de outros países, com investimento, com cadência, com planejamento. E para se tornar autossuficiente em tecnologia e inovação, o Brasil quer aumentar a parceria entre governo, empresas e pesquisadores. Para isso, procura conhecer como essa cooperação é feita em outros países. Representantes da Suíça, Alemanha, México, Japão e Índia apresentaram suas experiências neste evento em Brasília. Para esta integrante do governo suíço, o Brasil tem capacidade de se tornar uma potência tecnológica. O governo suíço tem somente cinco escritórios da Swissnex no mundo. Um dos cinco fica aqui no Brasil, com sede no Rio de Janeiro e em Outpost, em São Paulo. Isso quer dizer que o governo suíço vê muito potencial no Brasil. Um dos desafios do Brasil é investir mais em pesquisa e desenvolvimento, que hoje é de 1,2% do produto interno bruto. Já nos países ricos, esse percentual chega a 2% do PIB. Outra medida é conscientizar as empresas sobre a importância da pesquisa e inovação, para que o setor privado invista mais e transforme conhecimentos em novos produtos. Estamos hoje com 60% público, 40% privado e precisamos inverter isso. A Embrapi já inverteu isso nos projetos que ela financia, 40% nosso e 60% das empresas. Fazer trabalho voluntário é dedicar parte do tempo a ações de bem-estar social, solidariedade e ajuda à comunidade sem receber nada por isso. Aqui em Brasília, um grupo de voluntários se encontra diariamente para preparar e distribuir sopa a quem precisa. O governo federal quer incentivar e reconhecer esse tipo de ação no país, com o Prêmio Viva Voluntário 2018. Todos os dias, voluntários se reúnem em uma casa em Brasília para preparar sopa. Ligada à Igreja Católica, a Casa da Sopa sobrevive graças ao trabalho de pessoas como essa aposentada, que é voluntária há 28 anos. Muitos aqui recebem essa comida uma vez por dia, então é muito gratificante a gente poder dar comida a quem não tem nenhuma por dia. Assim que a comida fica pronta, outra equipe de voluntários começa a ronda para distribuir a sopa em comunidades pobres e também para quem vive nas ruas da capital. Sopa suficiente para matar a fome de 600 a 800 pessoas diariamente. O engenheiro civil Geraldo Magela é voluntário na Casa da Sopa há alguns anos. Ele afirma que dedicar o seu tempo para ajudar a quem precisa já é rotina e defende que todos se envolvam em ações sociais. Ajudar o próximo, eu acho que é o primeiro, é uma obrigação. O ser humano tem que ajudar o outro. Não há mérito em ajudar. Há demérito em não ajudar. Quando a sopa chega ao destino, especialmente nas noites frias dessa época do ano, adultos e crianças se aproximam e recebem com gratidão. Eu gosto da sopa. Porque ela é muito boa. Minha família toda gosta. O país vai ajudar bastante, viu? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Segundo a definição das Nações Unidas, voluntário é a pessoa que, por interesse pessoal ou pelo seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração a diversas formas de atividade, em benefício do bem-estar da comunidade, doando tempo e conhecimentos. Para estimular a prática do voluntariado no país e fortalecer e capacitar entidades que já fazem esse tipo de atividade, a Casa Civil da Presidência da República lançou o prêmio Viva Voluntário. A ideia é ligar quem precisa ser ajudado a quem quer ajudar. As inscrições podem ser feitas até 29 de junho em diferentes categorias. São as categorias de organizações da sociedade civil, onde entram organizações sociais, ou CIPs, ou NGs, de todas as formas possíveis. Temos a categoria do voluntariado empresarial, então o voluntariado no âmbito das empresas também pode participar do prêmio. Temos a categoria do setor público, em que não só órgãos federais, mas também estaduais e municipais, escolas, autarquias, fundações podem participar nessa categoria. E a última categoria é o líder voluntário, que são pessoas físicas que fazem ações de voluntariado, que também podem inscrever sua iniciativa de voluntariado no prêmio. Além do prêmio, que a partir de agora será anual, a Casa Civil lançou também uma campanha para arrecadar fraldas e leite em pó para crianças venezuelanas que estão em abrigos em Ruraima. Essa campanha de arrecadação vai até o dia 6 de julho, e haverão caixas espalhadas em todos os ministérios da esplanada, em várias autarquias, na sede das Nações Unidas, aqui em Brasília. E quem é beneficiado pelas ações de voluntários como os da Casa da Sopa reconhece o valor desse trabalho. Esse baiano veio procurar emprego em Brasília. Ele conta que estava com frio e a sopa chegou na hora certa. Além da comida, ganhou cobertor e sapatos. Agora eu quero a meia. Não sei por que eu subi nessa rua. Aí eu subi, eu estava... Não, sério mesmo, eu estava caçando um pano, uma coberta, alguma coisa, para sair do frio. Você vê como as coisas simples têm tanto valor, né? Eu ia ficar com frio e com fome. E isso é muito importante, isso é uma coisa muito gratificante. Bem legal a iniciativa. E quem desenvolve trabalhos como esse, da Casa da Sopa, e quiser participar do Prêmio Viva Voluntário, deve acessar a página da iniciativa na internet. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.